Música Operação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com o apoio da Polícia Federal Apreende, apreende objetos e medicamentos ilegais em drogarias e farmácias da capital A operação também visa fiscalizar a permanência de um farmacêutico nos estabelecido Eu quero ver esse material, repórter Rose Lima, é com você Rose Exatamente isso Edvaldo Souza, mais uma vez a Vigilância Sanitária em parceria com a Anvisa E também a Polícia Federal dando apoio aqui, estão fazendo inspeções em várias drogarias da capital Essa mesma operação já foi feita inclusive em Cruzeiro do Sul e em outros municípios O foco maior da Vigilância Sanitária e da Anvisa é apreender medicamentos contrabandeados Medicamentos sem o devido registro e também medicamentos falsificados Além da apreensão dos medicamentos, das autuações que podem ser feitas, das advertências Também o pessoal da Anvisa e Vigilância Sanitária estão aproveitando para cobrar a presença, Edvaldo De um farmacêutico nas drogarias, o que é obrigado por lei Existem duas leis aí que obrigam que toda drogaria, toda farmácia tenha a presença de um farmacêutico Então isso também está sendo verificado nessa drogaria especificamente que nós estamos aqui Não foi encontrado, por exemplo, medicamento falsificado nem medicamento contrabandeado Mas em outras drogarias, aqui mesmo na capital, já foram encontrados esse tipo de medicamentos E drogarias que cometeram esse tipo de infração porque são várias equipes Não é apenas essa equipe que está trabalhando nessa operação São várias equipes, ao final da operação eles vão se reunir lá na Polícia Federal Onde vai ser mostrado então aí o produto, os produtos apreendidos Pessoas, no caso que forem presas, se forem presas também Porque as penalidades vão desde uma advertência, de uma autuação Até quem sabe sim, uma prisão dependendo da gravidade da infração Mas fica aí o registro do trabalho da Anvisa, da Vigilância Sanitária Em parceria com a Polícia Federal Visando acabar com o contrabando de medicamentos Com a venda de medicamentos falsificados Medicamentos sem registro aqui no estado do Acre Rosi Lima para o Gazeta Alerta E atenção, em Cruzeiro do Sul, três proprietários de farmácias foram presos Durante a operação da Anvisa e Polícia Federal A operação conjunta aconteceu na manhã de ontem Os fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária E agentes da Polícia Federal Inspecionaram várias farmácias no município Três delas foram lacradas E os proprietários presos pela Polícia Federal E em coletivo, agora há pouco Os representantes da Anvisa e da Polícia Federal Falaram sobre a operação É 3x4, é? É 3x4, eu quero ver as entrevistas Solta as entrevistas, Carecone A operação está sendo um sucesso É um trabalho em conjunto com a Polícia Federal Com a Vigilância Sanitária Estadual E do local, né? Até o momento a Anvisa localizou algumas farmácias Que estariam, estão comercializando Medicamentos contrabandeados Aqueles principalmente para disfunção erétil Medicamentos destinados a combater infecção Também contrabandeados Medicamentos vencidos, injetáveis vencidos E o que chamou mais a atenção da Anvisa É que toda a cidade visitada A incidência de medicamento para disfunção erétil É falsificado Esse é o ponto que mais nos alertou Foi que há uma grande incidência De derrame de medicamento falsificado na região A Polícia Federal, institucionalmente Em todo o território nacional Ela vem fazendo esse trabalho de parceria Essas operações conjuntas Pois nós consideramos gravíssima A possibilidade de um cidadão Ao buscar uma farmácia Ser vendido a ele um produto Falsificado, contrabandeado Ou até mesmo vendido de forma ilegal A uma pessoa que busca ali Na verdade a saúde E tem muitas vezes como encontro Uma situação caótica Que seria um medicamento Que não teria ou nenhum resultado prático Ou seja, não curaria a sua moléstia Ou lhe traria uma moléstia ainda mais grave Você viu o fiscal da vigilância Dizendo, olha A gente encontrou muito remédio Para disfunção erétil Você não está bem das pernas E tem para vender nas farmácias O fiscal Encontramos muito medicamento Para disfunção erétil Falsificado Ou seja, quem estiver tomando As famosas azulzinhas Pode estar comprando Gato por lebre Gato por lebre